Olha, eu vou ser sincero, eu já nem sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. Bom, vocês sabem que recentemente eu fiz o meu Takeshi 3S, né? Onde, basicamente, ele está perfeito, não tem mais nada a ser mexido. Na verdade, tem duas coisas que são uma delas que a gente vai resolver hoje. E, bom, uma dessas coisas é os talentos. Quando a gente colocou ele em Ascension 2, a gente deu a oportunidade dele ter agora duas habilidades, né? Como vocês podem ver ali, eu posso escolher tanto de cima, tanto de baixo. E, por isso, já dei até spoiler, eu farmei 10 mil medalhas de Bleach, né, mano? Tenho 10 mil medalhas, ou seja, eu tenho mil spins, né? Mil spins porque o Takeshi aqui, ele custa, né? Enfim, vamos ver aqui uma coisa, porque eu lembro que tinha um melhorado, aumentado. Não sei se o Black Hole aumentou. Antes, acho que era 0.003. Ou era 0.03. Enfim, pelo menos está 0.05. Isso, com certeza, já vai ajudar. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se isso aumenta, mas eu vou colocar aqui um time de sorte. E vamos ver se aumenta alguma coisa. Provavelmente, não vai aparecer nada ali. Mas hoje, mano, eu vou tentar roletar até a gente conseguir pegar dois Black Hole nele. Vai ser muito difícil, tá? Conseguir isso. Tipo, muito difícil mesmo. Porque vocês sabem que o Black Hole é a mais difícil de todas, né, mano? Então, né? Já tá ligado como que é. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte. Pra gente ter pelo menos uma passiva, eu vou deixar essa daqui pelo menos, tipo... Primeiro, pra ver se vem um Giant. Que daí eu já deixo ele pelo menos como Giant, né? Que já dá um dano interessante. E depois eu tento mexer na questão do Black Hole. Atualmente, ele tá dando 9.7 bilhões de dano, né? Se eu conseguisse chegar a dois Black Hole, com certeza isso aí iria bem mais longe. Mas, assim, tipo, eu já tentei. Eu até comecei um vídeo antes da update. Onde eu tava tentando pegar um segundo... Tentando pegar dois Black Hole com Sukuna, né? Só que, mano... Foi difícil. Porque, sinceramente, eu estou há mais ou menos... Cinco horas farmando, tipo, sem parar. Pra conseguir pegar todas as medalhas. Então, assim, eu tenho duas opções. Ou eu gasto com o Gema, né? Pego os diamantes ali e... Opa, Black! Ai, não veio. E daí eu consigo o Premium, né? Que é essa Premium Medal. Só que, tipo, aí eu tenho que pagar com Robux, né? Que não é algo muito legal. Tipo assim, pra vocês terem uma base aqui, ó. Deixa eu cancelei o Reroll só pra mostrar pra vocês. Mas, aqui, ó. Pra gente conseguir, ó. Tá aqui. Sete mil, eu compro vinte. Então, tipo assim, pra ter mil giros, Eu teria que comprar... É... Caramba, quantos eu teria que comprar? Se a cada dez, eu teria que ter... Dez mil disso aqui. Então, eu teria que comprar... Quinhentas vezes? Quinhentas vezes. É, exatamente quinhentas... Nossa, quinhentas... Ai, quinhentas vezes sete mil Robux, mano. Isso dá... É... Isso dá... Gema, quer dizer, três pontos... Três milhões e quinhentos. Tá doido, mano. Não tem Robux que pague isso aqui, não, véi. Tem Robux que pague isso aqui, não. Mas o premium é o premium, né? Então... Bom... O negócio é que agora a gente tem, né? Esses dez... Esses mil spins, né? Eu tenho mil spins, porque, tipo... O... Takeshi por ser um... Tipo, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Porque antes, se eu não me engano, era seis por spin, seis por giro. Só que a probabilidade de vinhas passivas era... Menor. Mas você conseguia girar mais. Agora você consegue girar menos e a quantidade... Tipo, aí a sorte de vinhas passivas são maiores. Né? Porque agora, por exemplo, pra roletar o Cosmic é dez. Então, tipo, é muita coisa. Então eu consigo só ter mil giros. E eu lembro quando eu fiz isso, mano. Nossa, mas demorava pra descer ali a quantidade de medalhas que a gente tinha. E agora, a quantidade no... Ô... Né? Assim eu fui... Tô sendo muito... Como é que eu posso explicar? Tô sendo muito... É... Tô tendo uma autoestima muito grande, né? Acreditando que o negócio vai vir ali e vai acabar ajudando a gente. Bom, né? Vamos ver. Vou deixar roletando. Vamos ver que... Quantos, né? Quantos a gente vai acabar gastando. Se vai gastar tudo. Se não vai gastar tudo. Enfim. E eu realmente quero ir atrás do Black Hole, né? Eu só coloquei o Giant porque se vir o Giant agora, eu já deixo pelo menos o Giant garantido ali. Pra pelo menos o meu personagem não ficar tão inútil. Daí no de baixo eu vou roletando até vir o Black Hole. Porque não adianta nada. Eu fico tentar ficar pegando o Black Hole ali. Pelo menos eu deixo ele com o Giantzinho pra dar uma ajudada. Enfim, mano. Tô feliz demais porque já foi difícil fazer com que ele fique 3S. Agora a gente precisa só, né? Só pegar um Black Hole. Well, 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 well. O que temos aqui, não é mesmo? Nós conseguimos um Black Hole, mano. Um Black Hole e caraca. Putz, grilo 27 milhões de tono. Mano, isso que ele não tá com o meu item mais forte, tá? Acho que meu item mais forte que eu posso colocar nele é... Meu Deus do céu, cara. O item mais forte que eu posso colocar nele... Cadê, 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 cadê? Ah, eu só preciso achar aqui. Mano, eu não acredito, cara. Que veio, velho. O meu item mais forte é isso aqui, rapaziada. Deixa eu equipar aqui. E vamos ver pra quanto de dano ele vai. 28 milhões, velho. Não mudou muita coisa, mas, cara, olha isso aqui que absurdo, mano. Ele deve estar gigante, ó. Gigante com o Black Hole. Ah, meu Deus do céu, que coisa da... Nossa, mano, ele tá bizonhamente bizonho, tá ligado? Mano, surreal, surreal mesmo, tá ligado? Nossa, eu não botava fé que eu ia conseguir um Black Hole nele e eu consegui, mano. Aos 45 do segundo tempo. Bom, é fato que ainda falta mais um, mas eu vou fazer diferente. Das outras vezes, eu sempre esperei zerar, né? Tipo, eu tentava já rodar em seguida, né? Mas, ó, vocês podem ver, eu fiquei com 3.410. Ou seja, se eu tinha 10 mil, só pra poder roletar, eu gastei 6.590. É isso? 6.590, que daria 659 giros pra vir, tipo, um Black Hole. É, veio. Veio, é isso que importa. E agora a gente vai atrás do segundo, mano. Eu sei que ele tá Giant aqui, mas eu queria ir atrás do segundo. Tem esse daqui, ó, que tá aqui meu, que tá com Black Hole também. Eu depois posso focar em pegar ele um Ascension 2, né? Posso focar, posso, né? Não sei se eu vou fazer isso ainda, mas, cara, enfim. Tenho que farmar, tem muita coisa pra poder fazer. Caraca, moleque, pegamos um Black Hole. E olha só, tenho uma historinha pra contar pra vocês. Lembra que, da primeira vez, eu gastei praticamente 7 mil medalhas pra gente conseguir pegar o Black Hole? Então, e se eu te contar que com mais ou menos 7.500, que era o que eu tinha, e ainda sobrando a bagatela de 1856, além de conseguir o segundo Black Hole, porque sim, agora finalmente eu tenho um plaquete. o Cosmic mais forte, Cosmic, Cosmic mais forte, 3S, tá? 3S, SSS, com 2 Black Hole, 2 Black Hole, só falta uma coisa pra deixar ele perfeito. Não sei se eu vou conseguir, eu tinha que ir atrás, né? Mas, vamos tentar aí. E, cara, ele tá dando a bagatela de 28 milhões de dano, tá? Eu não sei se tem um personagem que consegue dar mais dano que isso. Eu acredito que esse seja o máximo. A única coisa que eu conseguiria era pegando um itemzinho melhor, que eu acho que era, tipo, pegando um item igual o do Tomioka aqui, tipo, que é o Demonic. Ou a gente pegar o Perfect, né? Que daí, eu sei que tem o Perfect desse item. Deixa eu ver, esse aqui tá Demonic. Ainda daria pra gente roletar isso daqui, né? Mas tem como a gente mudar. Por exemplo, ó, esse daqui, ó, tem Off Perfection, né? Que, tipo, daí ele tá perfeito. Enfim, eu também fiz algumas mudanças, né? Eu peguei, por exemplo, o Itigo aqui. Agora ele tá Black Hole com Giant, né? E eu também peguei aqui Assassin com Giant no outro. Os outros aqui estão Strong 3, Assassin. Esse aqui tá com Black Hole, né? Que eu tinha pegado. E aqui tá Giant. Então, tipo, basicamente eu tô com um timaço, tá? Consegui fazer tudo isso. Cara, tô muito feliz porque vocês não fazem ideia do trabalho que isso acabou acontecendo. Me desgastou demais. Tipo, foram horas e horas investidas no game. Tanto que, pô, mano, 367 horas, tipo, não é fácil. E agora a gente tá com um dano absurdo aí, né? E olha todo mundo me acompanhando aqui. Ai, que coisa maravilhosa, mano. Que coisa maravilhosa. Não, mas isso aqui, cara... Olha, deixa eu pegar ele aqui. Vamos equipar só ele, mano. Ele é estrela. Cadê, ó? Dois Black Hole, mano. Oh my God, cara. Oh my God. 28 milhões de dano, tá? Hoje o meu segundo personagem com mais dano é o Tomioka com 18. Ele tava dando 22. Mas o que que aconteceu? Os Giants foram debufados, né? Eles tinham sido buffados e eles foram nerfados. Então, assim, né? Seria melhor se ele tivesse com Godly, né? Aí teria mais dano, mas a gente não tem mais Godly. Enfim, é isso, mano. Cara, só vai somar muito do meu time. E agora, pro próximo vídeo, eu tenho um único objetivo. Que está na minha frente. E aí, gente.